Fala galera, estou aqui em Lagoa da Prata Sense Extreme Days, um evento de bike aqui na casa da Sense Daqui a pouco tem a largada do tour de estrada A galera da Swift, da equipe Swift vai estar no pelotão também Tem Sense Room também aqui na arena, então vou acompanhar tudo aqui A tarde Short Track, pau quebrando aqui em Lagoa da Prata Então se liga aí, do começo ao fim, porque esse evento é um evento daqueles que você colocar no seu caderninho assim ó Imperdíveis para o ano que vem Esse, não sei se você veio, vindo ou não vindo, curte aí Estamos aqui, New Dawn ali organizando, daqui a pouco sai o pelote aí Galerão aqui ó Comandante Amil que chegou aí, então agora a gente pode ir Comandante Amil, beleza? Ó, a gente vai deslocar A gente vai deslocar controlado até a entrada da rodovia Vai começar uma das provinhas mais legais Sense Room, vamos lá Ó, tá lá ó, de pai e mãe Já temos aqui a próxima categoria Feminina Enquanto a gente espera as meninas passarem A CES tá na liderança Sendo perseguida Por uma aluna da escolinha de mountain bike Galera das antigas aqui Que tem um trabalho bem legal Há muitos, muitos anos, hein Vamos ver Elas tão chegando, hein Aí o Cassinho mentou de tudo isso aí, ó Legal demais, Cassinho O Minho tá apontando pelo jeito, hein Quem que vem na frente? E a CES que vem na frente Ele é brutinha Tá lá todo em pé, mano Estou aqui com o Gabriel E aí, Gabriel, gostou da corrida? Sim Você ficou com qual colocação? Primeiro Primeiro lugar? E foi fácil ou difícil? Difícil Foi difícil? Parabéns, viu? Continuou pedalando E ó, a galerinha da Shimano Prestando aquela assessoria pra criançada também Ó, o kit já foi pego Secretaria ali atrás Uma área enorme aqui de sombra Pra criançada brincar Nesses frinquedos infantis aqui, ó O evento ao fundo ali Tem churrascão Com hamburgão Dos tops aqui Vamos dar um refresh aqui Daqui a pouco tem Short, track Masculino e feminino Ó, acabou de passar Elite Feminina E Drone Race lá Fazendo aquela imagem Incrível, né Galera, olha que vibe Essa Lagoa da Prata, hein Essa é a praia municipal de Lagoa da Prata O evento tá lotado Muito, muito legal Ó, segundo pilotão agora Aí é vermelho Bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora Bira, 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 bora Com isso então galera, Sensex Swim Days, primeiro dia, amanhã eu largo para a maratona, campeonato mineiro de maratona de 60km, velocidade, intensidade, subidas duríssimas também, trilhas incríveis, hoje deu para sentir o gostinho, e é isso aqui, evento maravilhoso aqui em Lagoa da Prata, não perde, se você não conhece Sensex Swim Days, ano que vem, em 2023, cola aqui, porque tenho certeza que você vai achar o seu esporte, tem short track, tem maratona, tem percurso completo reduzido, tem night run, tem desafio groom para as crianças, e é isso aí, dia incrível aqui em Lagoa da Prata, amanhã sou eu, na largada, vocês vão acompanhar, dentro da prova, nova GoPro, aqui para o Segredos Mountain Bike, estou doido para estrear, valeu galera, deixa o like, se inscreve no canal, ou aqui, segue a gente aqui no Instagram, no Facebook também, e é isso, até o próximo vídeo, valeu!